Em cada curva, em cada estrada que a gente vai, ele tá lá, por maior que sejam os nossos problemas, as alegrias, todos os momentos. Música Descobreceu, por trinta anos se calou, milhões de coisas ele tinha pra dizer, mas esperou e escutou, dialogou, deixou falar. E então falou como quem tinha o que dizer, falou das coisas deste mundo e do céu, Jesus falou. Música Eu ouço a sua voz a nos dizer, que não estamos sós. Em cada curva, em cada canto, em cada estrada onde eu vou, eu ouço a sua voz. Música Nas festas e na cruz, nas trevas e na luz, eu penso em Jesus, você, no seu imenso amor por nós. Esperou, me escutou. É muita paciência, né? É muita paciência, né? Com a gente, né? Música Nas festas e na cruz, nas trevas e na luz, eu penso em Jesus, nós, vi. No seu imenso amor por nós. No seu imenso amor por mim. Música Música